O objetivo é promover diálogos a partir da realidade educativa do Brasil, com base na fé cristã. Nesse ano, a campanha da Fraternidade da Igreja Católica quer propor caminhos de solidariedade. A campanha fala sobre educação de um modo geral, desde o cuidado na atenção às políticas públicas, ao combate e à violência, e faz um comparativo da situação de conflito que acontece agora entre Rússia e Ucrânia. Esse conflito que vemos no exterior é um conflito de violência muito grande na própria cidade de Manaus. Aqui precisamos urgentemente educar para a paz, senão não superaremos a violência. A violência na cidade de Manaus está altíssima. E isso pode se mudar através de uma educação que desperte as pessoas para a grandeza da pessoa humana, da convivência humana. Eu diria mais, despertar para o amor. Nos cartazes, camisas e livretos, a imagem da passagem bíblica em que Jesus defende uma mulher pega em adultério é a ilustração da capa da campanha. Em 2022, é a terceira vez que a Igreja Católica vai abordar a educação como o tema principal da campanha da fraternidade. Dessa vez, a reflexão será impulsionada pelo Pacto Educativo Global convocado pelo Papa Francisco. A campanha é celebrada no período da quaresma e vai ser lançada no dia 2 de março, na quarta-feira de cinzas. A coleta de doações acontece no dia 10 de abril em todas as igrejas católicas de Manaus. Os valores arrecadados serão encaminhados ao Fundo de Solidariedade da Conferência Nacional dos Bispos para ajudar pessoas em vulnerabilidade por todo o Brasil. Abertura de um Fundo de Solidariedade da Conferência